Perdeu esses jogos em casa, agora fora de casa, contra a Ponte Preta, um time que vem também de altos e baixos no Campeonato Brasileiro. Graças a Deus tive a minha estreia, avaliando individualmente, apesar de estar quase um mês e meio sem jogar, acredito que foi uma boa estreia. Uma pena foi o resultado, eu acho que a nossa equipe não merecia esse resultado. Eu acho que muitos falaram sobre esse jogo, muitos comentários. Eu acredito que a nossa equipe fez por merecer a vitória, buscou a vitória no segundo tempo, principalmente a todo momento. Só que eu acredito que a gente poderia estar jogando até hoje, que eu acho que o gol não ia sair. Eu acho que foi um tropeço amargo, porque a nossa equipe merecia sim essa vitória. Mas é virar essa página, porque não volta mais esse jogo. A gente tem que pensar na Ponte Preta, que é uma grande equipe. E apesar dos tropeços que a gente tem visto, não pode duvidar da qualidade do elenco. Nós também estamos vindo de uma sequência não tão boa, mas todo mundo sabe da qualidade do nosso elenco. Então, o Brasileirão é um campeonato muito forte e não dá para tirar de parâmetro esse tipo de sequência negativa. Cruzão contra o Fluminense, a zaga foi o grande problema para o Pachequinho, né? Não tinha o Erle, não tinha o Março, você estreou, o Alisson saiu, o Jovem Talisson entrou. E agora contra a Ponte, você deve ter um novo parceiro, que a princípio vai ser o Março. Já rolou aquela primeira conversa, o que você espera desse primeiro contato com um novo companheiro? Então, a princípio eu acho que o Erle não volta, né? Mas eu acho que isso é uma dúvida até boa para o Pacheco, porque ter grandes opções dentro do elenco, isso é bom. Até a entrada do Talisson, que na minha opinião foi boa, ele entrou e fez o correto ali. Isso é bom que aumenta a qualidade do nosso elenco. Ele vai ganhando peças, vai ganhando opções para o setor, numa zaga que de início é o Erle e o Março. Então, ele já vai ganhando mais um jogador. Acredito que com essa minha estreia ele pode contar comigo quando precisar, pode contar com o Tales, pode contar com o Maia também. Então, isso mostra a força do nosso elenco, que quando precisar de uma nova dupla de zaga, que se for eu e o Márcio agora contra a Ponte, a gente tem que estar conversando direitinho no treino, poder ajustar para a gente fazer uma grande partida lá em Campinas. São duas partidas agora fora de casa, Luizão. Em termos de pontuação, o que o elenco traçou para essas duas partidas? Acho que é duas vitórias, né? Não tem o que pensar. O elenco que quer brigar por libertadores, por título como nosso elenco, não pode pensar o contrário disso, na minha opinião. Sabemos que são dois adversários qualificados, são duas equipes difíceis, só que uma equipe como a nossa, que briga e almeja por coisa grande, não pode pensar o contrário de duas vitórias. Sabemos das dificuldades, sabemos da pressão que é jogar lá em Campinas e no Rio de Janeiro, mas a gente vai respeitar o adversário jogando o nosso futebol. São aí essas duas partidas fora, o Coxa se encontra na metade da tabela. Pode-se dizer que é uma sequência quase que determinante para saber aonde o Coxa chega, pelo menos no primeiro turno, se vai brigar em cima ou se vai disputar ali embaixo. Por saber que esses seis pontos que vão ser disputados podem jogar o time tanto lá para cima como lá para baixo, num campeonato tão equilibrado? Sim, eu acho, pelo que a gente se reúne, quando a gente, depois dos jogos, a nossa equipe nunca cogitou essa briga pela parte de baixo da tabela. Nossa equipe sempre buscou e vai buscar brigar no lado de cima, por coisa grande dentro do campeonato. Claro que dois jogos fora de casa, a gente sabe que a gente tem que pontuar, é importantíssimo para a continuação do campeonato na nossa briga pela Libertadores e por títulos. Então, acredito que esses dois jogos vão ser importantes para a gente poder fechar o primeiro turno aí bem e focar no segundo turno para, jogo a jogo, para poder alcançar nossos objetivos internos. Luizão, a gente sabe que se o Curitiba contra o Havaí não tivesse sido bem, o técnico teria sido demitido. Isso estava muito claro, foi dito até por alguns jogadores depois, foi uma grande vitória. Mas depois de uma nova derrota, vão se encarar dois jogos fora de casa, como é que é viver nessa gangorra? Sim, acho que a gente tem um sentimento até de tristeza, assim, pelo questionamento que vem colocado sobre o professor. A gente sabe da grande pessoa e do grande profissional que ele é e acho que o único culpado disso tudo, às vezes, somos nós, jogadores. Só que é mais fácil demitir um do que demitir 35. Eu acho muito injusta essa pressão que vem sendo criada sobre ele, porque esses resultados negativos ele tem feito de tudo, tem mexido na equipe, tem colocado a equipe para frente. Só que a gente se uniu em prol da gente até brigar por ele também, porque eu acho que não seria justo colocar o professor nessa pressão toda e tirar um pouco disso sobre nós. Eu acho que não é bem por aí. Eu acho que a nossa equipe tem que voltar a vencer, para dar tranquilidade dentro também do nosso trabalho, porque a gente sabe que ele é um grande profissional, que tem nos ajudado no dia a dia. e eu acredito que a gente vai voltar a engrenar, voltar ao caminho certo para dar mais tranquilidade dentro do trabalho. Até quando você estava fora da equipe... Quando você estava fora da equipe, desse tempo todo se estreou agora. Quem está de fora, às vezes, tem uma leitura melhor de jogo. Então, por exemplo, a gente identifica que a lateral direita está sendo ali um... Não digo um problema, não sei nem como classificar, mas, por exemplo, o Pachiquinho já fez vários testes. A gente jogou o Léo, jogou o Rodrigo Ramos, jogou o Dodô. No último jogo, começou o Rodrigo, entrou o Dodô. Você, como ali, membro do setor defensivo, que não é só zagueiro, né? É todo o conjunto e, principalmente, os laterais no apoio. Você acha que, realmente, essa troca constante, esses testes e, talvez, essa deficiência um pouco negativa, impacta no rendimento da equipe? Precisa fixar mais alguém? O que é a tua opinião sobre isso? Não, acho que todos os laterais têm a confiança do grupo. Eu não vejo tanto problema assim. É porque é preciso fazer novos testes para dar o encaixe na equipe. Isso acontece com todas as equipes. Se você pegar qualquer outra equipe, os treinadores fazem novos testes para testar e ver o encaixe perfeito da equipe. Na minha opinião, todos os nossos laterais são qualificados, têm a nossa confiança. Então, eu acho que isso é importante, ir fazendo novos testes para dar sequência a alguns jogadores e achar o encaixe perfeito ali para a nossa equipe. Luizão, o CIEC já teve um papo com o Pachequinho, mas o que é que você conhece da Ponte Preta? Foi um time que já roubou pontos de boas equipes no campeonato, mas que também dentro de casa já tropeçou. Você vê a Ponte Preta no mesmo nível do Curitiba? Como é que você encara e vê esse adversário? Não, é uma grande equipe. É uma equipe que a gente viu mais ali na final do Paulistão. Perderam algumas peças, mas a gente sabe que é uma grande equipe. Tem tropeçado algumas partidas, mas isso não deixa de frisar que é uma grande equipe dentro e fora de casa. A gente sabe da força que é a Ponte Preta dentro da casa, da casa, a torcida é fanática quase igual à da do Curitiba. Então, a gente tem que ir lá pensando mais na gente, no nosso ritmo, no nosso futebol, para poder fazer uma grande partida contra eles. Luizão, você respondeu agora um pouco sobre o fato de alguns torcedores, uma parte da torcida não entender o trabalho, a cada derrota, pedir, sair do treinador, cobrar jogador. E você recentemente trabalhou num clube que serve de exemplo para todo o Brasil. Londrina e Brasil Pelotas, na verdade, são os dois times que mantêm o treinador por muito tempo. Como que é trabalhar num clube, no caso, você trabalhou no Londrina, sabendo que o treinador tem segurança no trabalho. Essa segurança também passa para o jogador dentro de campo? Passa porque o treinador aqui no Brasil é diferente. Eu acho que o Claudio, lá no Londrina, tem sido a exceção, porque ele conhece o plantel que tem na mão, sabe quando ele pode utilizar o jogador, sabe ao momento, sabe os jogadores que ele pode confiar, sabe o que precisa ser feito. Então, quando essa troca de treinador é feita, chega um novo trabalho, chega até pegar aquilo ali tudo. Então, eu não sou a favor disso. Me sentia muito bem com o trabalho lá no Londrina, porque a gente sabia de tudo que o treinador gostava e ele também sabia de tudo as peças que ele tinha na mão. Eu acho que aqui no Curitiba não pode ser diferente. O Pacheco conhece todos. Ele tem ganhado alguns reforços e tem colocado para estrear e tem conhecido alguns jogadores. Eu acho que a pressão é normal, pedir para sair e tal. Mas eu acho que isso não pode ser afetado aqui dentro do Curitiba. Porque a gente sabe do trabalho que a gente tem feito aqui dentro, a gente sabe da nossa competência e as dúvidas a gente deixa para lá, para fora, porque aqui dentro a gente sabe da importância que o treinador tem. Então, eu acho que não é trazendo outro treinador que vai resolver o problema. Eu acho que não é bem por aí. E eu acredito que se o Curitiba tem essa meta de manter um treinador, um cara que é conhecido da torcida, que já foi um grande jogador aqui da cidade, do clube, e tem identificação. Eu acho que é um caminho certo para poder fazer um trabalho a longo prazo e revelar o jogador, como ele conhece quase todos da base, como utilizou o Thalisson agora. Não teve medo nenhum de colocar o moleque para jogar. Então, eu acho que é bem por aí. Não tenho dúvida de que o Curitiba está no caminho certo. Luizão, você jogou com o Keystone no ano passado. Queria que você falasse sobre ele, como é que estava o Keystone no ano passado e como você vê essa volta dele para o Curitiba, tentando recuperar o bom futebol. Cara, eu sou suspeito de falar sobre ele, porque é um amigo pessoal meu. A gente conviveu muito em Londrina, convivemos lá quase um ano. E ele é um excelente profissional, todo mundo sabe da qualidade dele. Sabemos de tudo que ele passou também, os problemas físicos e pessoais. Então, eu acho que agora a gente tem que... É o momento de ajudá-lo, abraçar ele. Acho que a nossa equipe recebeu ele muito bem. A gente sabe do potencial dele. E a gente sabe que a gente pode contribuir muito para o crescimento. Porque o Keystone ainda é novo, eu acho que ele tem 28 anos. E ele tem muito o que ajudar para nós e ajudar ele também. Então, eu acredito que nós temos muito o que agregar na vida, não só profissional, mas também pessoal. Que ele passa voltando a dar confiança para ele. Então, acho que esse momento dele, quando ele voltar, voltar a pegar ritmo, acho que vai nos ajudar e vai voltar a ser o grande artilheiro que ele é.